Seramfix, argamassas e rejuntes, fone 21020511, seramfix.com.br 1.693 ocorrências. Este foi o número total de atendimentos prestados pelo Corpo de Bombeiros Militares de Gaspar em 2012. O relatório anual foi divulgado esta semana pelo Tenente Ocione Fragas, comandante do 4º Pelotão. Acidentes de trânsito continuam sendo a especialidade do regimento, representando mais de 30% das ocorrências. Casos clínicos são a segunda maior demanda, com 440 casos registrados em 2012. A gente observa que o número de ocorrências se mantém na mesma quantidade, muito próximo um número do outro. Então, com certeza, não se elevou muito o número de ocorrências, mas também não houve um decréscimo. Um total de 1.564 vítimas receberam algum tipo de atendimento dos bombeiros de Gaspar ao longo do ano passado, a maioria delas homens, o que resulta em uma média de 4 pessoas por dia. Dessas pessoas, 388 estavam de moto, o que demonstra o alto índice de acidentes envolvendo motociclistas no município. Os acidentes de carro mais graves ocorreram, em sua maioria, na BR-470. Olha, o que a gente notou, principalmente na BR-470, é que a instalação dos radares no trevo de acesso da cidade de Gaspar reduziu um pouco o número de acidentes. Então, depois que foram colocados aqueles equipamentos, a gente passou a não atender mais tantos acidentes graves naquela região. Já os incêndios apresentaram um dos menores índices, apenas 60 ocorrências, representando pouco mais de 3% do atendimento prestado pelos bombeiros. Para o Tenente Fragas, isso demonstra a eficácia do trabalho de fiscalização e prevenção realizado pela unidade de Gaspar. Isso é reflexo do nosso trabalho de prevenção, que a gente anualmente tenta visitar os estabelecimentos comerciais, industriais, de reunião de público, para exigir que os sistemas sejam colocados e para orientar as pessoas no sentido de prevenção de incêndio. E isso, automaticamente, reflete nos nossos números. Com relação ao período de festas de fim de ano, o comandante afirmou ter sido de poucas ocorrências. Desde o dia 31 de dezembro, foram atendidas apenas 4 acidentes, todos eles na virada do ano e de baixa gravidade. Fragas atribuiu esse resultado a baixa circulação de pessoas no município durante o fim de 2012 e o início deste ano.